Olá pais, olá bebês, olá crianças, olá famílias, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Elisabeth do B1CD e hoje eu vou contar para vocês uma história. A história tem o objetivo de desenvolver a linguagem oral, a percepção visual, a coordenação motor e ainda, ó, estimular a criatividade. Vamos escutar a história? A história se chama Canta Passarinho, a autora se chama Jane Prado. Então reúne todo mundo aí no sofá e vamos escutar nossa história. Canta Passarinho, de Jane Prado. O passarinho bateu suas asas, mas caiu do ninho, bateu a cabeça, mas seguiu seu caminho. Ouviu um mugido, muuuu, mugiu também. A vaca disse, Passarinho não muge, você não deve estar bem. E o passarinho seguiu seu caminho. Passarinho ouviu um latido, muuuu, muuuu, latiu também. E o cachorro disse, Passarinho não late, você não deve estar bem. Ouviu um miado, miau, 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 miau. Miou também. E o gato disse, Passarinho não, miau, 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 O zumbido da abelha zumbiu também. A abelha disse, passarinho não zungue, você não deve estar bem. O papai roxinol encontrou seu filhote e depressa o levou para o ninho. Lá o passarinho foi tratado com todo amor e carinho. Agora o passarinho engorgueja com alegria e amor ao som de quem foi acolhido por um papai querido e cantor. Agora eu faço uma pergunta, uma pergunta que não quer calar. Quem disse que vaca, cachorro, gato, cavalo ou abelha não podem falar? E daí, vocês gostaram da história? Aprenderam o som dos animais? Então eu quero ver. Manda um vídeo, uma foto, escreve e conta para mim como foi essa experiência. Tá bom? Eu vou esperar, tá? Tchau! 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 Tchau!